Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. A Assembleia Legislativa promoveu recentemente um evento que visou o tratar do gaslighting, um tipo de violência cometida contra a mulher, uma violência psicológica. Para a gente falar mais sobre esse aspecto e da importância de garantir espaços de discussão que falem sobre os diversos tipos de violência que são possíveis à mulher ser vítima, é que recebo hoje aqui no Diário da LMT o promotor de justiça da 32ª Promotoria de Justiça Criminal do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Mato Grosso, doutor Tiago de Souza Afonso da Silva. Mas antes do nosso bate-papo, você confere a cobertura que a nossa equipe de reportagem fez desse evento que aconteceu na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência pública para discutir o gaslighting, um tipo de violência contra a mulher, mais sutil, porém, tão ou mais danoso que a violência física. Muitas vezes não se entende que a mulher está naquele contexto de violência. Quando se fala em violência doméstica contra a mulher, em violência contra a mulher, tem-se aquela figura, massificou-se muito aquela figura do soco no olho, da mulher de olho roxo. Mas não se fala da violência psicológica. Não se tem hoje a violência psicológica como uma violência realmente que machuca, que fere a mulher. Recentemente tipificado como violência de gênero contra a mulher, o gaslighting não é um fenômeno novo. Ainda assim, muitas mulheres não sabem que tipo de violência é essa e como se livrar dela. As mulheres estão tendo consciência, sim, de que há o crime de violência psicológica, as condutas como constrangimento, humilhação, isolamento. São várias, diversas condutas que compõem o crime de violência psicológica e as mulheres estão tomando consciência. Vale lembrar aqui que a mulher vítima de violência tem vários canais à sua disposição para pedir socorro e denunciar o agressor. São eles o Disque 100 do Ministério da Justiça, também o 190 da Polícia Militar e o 197 da Polícia Judiciária Civil. Além disso, existe o aplicativo SOS Mulher MT, disponível para iOS e Android, de instalação totalmente gratuita, onde a mulher pode pedir socorro. Então, doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais sobre essas nuances que envolvem a violência contra as mulheres. A Assembleia Legislativa recentemente fez um evento para falar justamente dessa violência psicológica, mais precisamente sobre o gaslighting. Mato Grosso se notabiliza por conta dos registros de violência. Isso significa dizer que a população já tem ideia de que a violência se divide em muitos aspectos? Ou a violência física ainda é aquela que mais é denunciada e que mais é percebida pela comunidade feminina, principalmente? De fato, a violência física, na verdade, não é aquela talvez que mais aconteça, mas é aquela que ocorre na medida em que não há uma contenção das violências tidas como mais invisíveis, menos percebidas ou mais sutis. E dentre todos os atos de violência que existem, a violência sexual, prevista também na Lei Maria da Penha, a violência moral, talvez a violência psicológica, junto com a violência patrimonial, sejam aquelas mais invisibilizadas, mais normalizadas. Aquelas que acontecem muitas das vezes na sociedade e nem mesmo a própria vítima percebe que está sendo o alvo de uma violência dentro do seu lar. O que pode ser considerado uma violência psicológica, doutor? O senhor pode trazer exemplos para que a gente traga para o concreto isso? Até no auxílio para que as pessoas aprendam a identificar? Sim, daí a importância e o pioneirismo que merece ser elogiado da Assembleia Legislativa por ter feito um evento como esse. Porque, embora a Lei Maria da Penha, que nasceu em 2006, já prevesse como uma das modalidades de violência a violência psicológica, na verdade, ela se transformou em uma infração penal, ou seja, em um crime, apenas recentemente, em 2021. E a lei foi muito sábia porque ela enumerou praticamente todos os casos em que, de fato, existe um abalo por parte da mulher decorrente de um ato opressivo e um ato de violência por parte dos seus agressores, sejam eles maridos, conviventes, ficantes ou namorados, independentemente do tipo de relação íntima que ele tenha. E a lei estabelece, a exemplo do que a Lei Maria da Penha havia falado de uma maneira mais superficial, que a violência psicológica acontece naquelas situações em que existe um prejuízo à psique, ao aspecto emocional daquela mulher. E ela enumera algumas situações, como, por exemplo, através da chantagem, através da manipulação, através do controle, através da humilhação, através da depreciação. Temos casos, então, decorrentes da nossa experiência no dia a dia, em que o homem, por exemplo, ele diz, olha, você não é nada sem mim, eu te sustento. Olha, você está com aparência indesejável pelos outros homens. Imagina se eu abandono você, você acha que você vai ter condições de ter um relacionamento com outra pessoa? Muitas vezes os homens, eles não verbalizam essas ofensas, mas eles praticam ofensas de forma a não atingir diretamente a mulher, mas a causar medo, pânico nela. Como, por exemplo, quebrar objetos dentro de casa. Outra forma também é a forma de controle. Muitos homens exigem que as mulheres dêem satisfação praticamente a toda hora do que elas estão fazendo na rua. Fazem chamadas de áudio, fazem chamadas de vídeo, exigem que elas tiram fotos, exigem que elas façam vídeos no momento em que eles entendem por bem, apenas para comprovar que elas estão fazendo algo que vem, que não possa desagradar esses homens. E muitas vezes esse tipo de opressão, esse tipo de chantagem faz com que a mulher tenha não um desenvolvimento propriamente de uma doença, embora isso seja plenamente possível. Mas nos casos em que essa opressão, essa dominação e essa violência psicológica desencadeiam uma doença psíquica, o crime se torna ainda mais grave. Mas ainda assim, quando não há um desenvolvimento de uma doença propriamente dita, muitas vezes a mulher, o que acontece com ela? Ela passa a ter dificuldade de dormir, ela passa a ter choros compulsivos durante o dia por questões praticamente inexplicáveis. Ela passa, no caso de um rompimento de um relacionamento, a ter uma insegurança enorme de se relacionar com o sexo oposto, uma baixa autoestima praticamente crônica. Então todas essas situações que fazem com que a mulher passe a ter uma vida disfuncional, um aspecto emocional, é um indicativo de que ela foi abalada na sua psique, no seu aspecto emocional. O senhor pode falar um pouco mais para a gente do que é a prática do gaslighting, que foi o cerne dessa discussão na Assembleia Legislativa? Sim. O gaslighting, na verdade, é um termo que foi cunhado em 1944, ou seja, em meados do século passado, por conta de um filme norte-americano que foi veiculado, chamando Gaslight, que seria como se fosse luz de um lampião. Naquele filme, talvez pela primeira vez, ao grande público, foi exposto a uma situação dentro de uma convivência íntima de afeto, dentro de um casamento, em que o marido exercia o controle e a manipulação daquela mulher. Ele praticava atos sutis de violência contra ela e fazia, incrivelmente, que ela pensasse que ela era errada nessa situação, distorcendo os fatos, distorcendo a realidade, ou seja, ele manipulava aquela mulher. Se nós formos fazer uma tradução livre do termo gaslighting, que foi cunhado lá em meados do século passado, a gente poderia traduzir e considerar como ser uma manipulação. Ou seja, uma das maneiras, apenas uma das maneiras através das quais o homem, o agressor doméstico, é capaz de abalar a psique daquela mulher, embora existam outras. Agora, promotor, quando a gente pensa nesse aspecto da violência psicológica, que o senhor já apontou para a gente os danos que ele é capaz de causar nessa rotina das mulheres, esse aspecto de saúde mental, que pode evoluir para um feminicídio, como o senhor bem colocou, ainda existe uma resistência, talvez, da mulher, quando se vê vítima dessa violência psicológica, de reportar as forças de segurança por conta de ser uma situação delicada de comprovação, por exemplo? Sim. A gente percebe que uma das barreiras, além dessa, seria a dependência ou financeira ou a dependência emocional. E a dependência, no caso emocional, ela está eminentemente atrelada justamente a esse crime da violência psicológica. Quando não é a dependência financeira que faz com que a mulher se perpetue nesse chamado ciclo da violência doméstica, essa dependência emocional, de fato, faz com que ela pense duas vezes antes de realizar uma reclamação. Primeiro, porque muitas vezes ela não se enxerga como sendo a vítima da violência. E no momento em que ela procura o aparato policial, no momento em que ela procura o Ministério Público, nós temos um canal aberto de atendimento, não apenas pela internet, como pelo telefone gratuito 127. E nós temos um espaço físico aqui em Cuiabá, destinado a acolher e receber essa mulher, a ouvi-la e tomar todas as providências psicossociais e jurídicas possíveis. Mas é necessário que ela tenha em mente que a palavra dela é muito considerada. Principalmente nos crimes de violência doméstica, porque normalmente eles acontecem às quatro paredes. Não há testemunhas. Seria muito cruel, então, se nós tivéssemos um entendimento, por parte dos tribunais do país, que exigissem que apenas com o endosso, ou com a confirmação da palavra do próprio agressor ou de testemunhas, que a palavra da mulher tivesse valor. Mas pelo contrário, desde algum tempo, já nós temos um entendimento consolidado, já há mais de uma década, que diz, salvo situações raríssimas, e que fique evidentemente comprovado que a mulher falta com a verdade, a palavra dela deve ser especialmente considerada. e a palavra dela é suficiente nas mais das vezes para poder levar à condenação daquela pessoa. E aqui em Cuiabá já tivemos exemplos assim, em que a palavra da mulher foi suficiente para ensejar a prisão inflagrante daquela pessoa, aquela pessoa permaneceu presa, depois, no momento da audiência judicial, perante a autoridade judicial, o Ministério Público, o advogado daquele agressor, ela manteve aquela palavra que ela trouxe, que ela levou ao conhecimento da autoridade policial, e com isso essa palavra foi considerada, valorizada, e ela por si só ensejou a condenação daquela pessoa. Embora nós tenhamos aqui em Cuiabá algo a mais, nós temos aqui uma Politec, um IML, que faz com que essas mulheres, se elas sim desejarem, se submetam a um exame psicológico, a um exame para avaliar se houve ou não um abalo emocional, não é um exame propriamente para identificar uma doença psíquica nela, mas para identificar um abalo emocional. E essa é uma prova a mais que nós temos para poder permitir que o Ministério Público, então, venha a processar aquela pessoa por violência psicológica. Mas lembrando, esse laudo é importante sim. Aqui nós temos um IML em Cuiabá que faz, mas em regra, mesmo com a ausência desse laudo, sendo a palavra da mulher coerente e mantida durante a audiência judicial, ela por si só é capaz de fazer com que aquela pessoa seja condenada. Muito obrigada pelas informações, Prodoutor. Eu que agradeço. A gente chega ao fim de mais uma edição do Diário da LMT. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Lembrando que esse conteúdo também fica disponibilizado no nosso canal no YouTube, no TV Assembleia MT. E eu te espero na próxima edição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.